Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre HBO Max. São vários vídeos aqui no canal falando bem, falando mal, mostrando problemas, mostrando soluções de problemas para este novo app de streaming que vai completar três meses aqui no Brasil. E com uma bomba. Sim, o app está sendo feito do zero. Acreditem, o app recém-lançado do HBO Max, com inúmeros problemas, com inúmeras falhas, com inúmeros bugs, está sendo refeito. E não está sendo corrigido, está sendo refeito do zero. Um novo app do zero está sendo desenvolvido desde o lançamento deste app da HBO Max, que aproveitou recursos do seu irmão anterior, o HBO Go e do HBO Now nos Estados Unidos. E quem confirma isso é um dos executivos da empresa. A Warner Media, que é a detentora da HBO Max, que é quem faz a produção do app junto com outra empresa especializada na área, confirmou que até o fim do ano o app da HBO Max vai ser substituído por uma nova versão do seu app, que vai carregar, logicamente, o mesmo nome, mas está sendo refeito do zero, sem os bugs e sem os problemas apresentados. Uma das justificativas que o executivo dá na notícia que a gente teve acesso, e eu vou deixar o link aqui na descrição, é que o app foi lançado às pressas aqui na América Latina e foi lançado com a certeza de que haveriam problemas. Então é algo inadmissível, ainda mais nos dias de hoje, e ainda mais com uma gama de concorrentes tão forte como a HBO Max tem na área de conteúdo via streaming. O que a gente reconsidera ainda da HBO Max é o catálogo, que é muito recheado e que chama muito a atenção dos espectadores. É um catálogo realmente muito cheio, são diversas produções exclusivas que vão chegar no app, e são diversos os programas interessantes e os conteúdos interessantes que ele carrega. Mas, de nada adianta a gente ter problemas com o app e as pessoas não conseguirem assistir da melhor forma o conteúdo que a HBO Max nos proporciona. De acordo com o executivo, mesmo ainda não tendo uma versão do app pro PlayStation 4, o PlayStation 4 e o 5 e outros dispositivos vão receber primeiramente essa atualização até o fim do ano. Depois, ela vai ser mandada para as Smart TVs, na troca de ano de 2021 para 2022, e posteriormente, lá em março de 2022, este novo app já esteja disponível em todas as plataformas e também reformulado na versão para desktop, ou seja, quando você acessa pelo seu navegador. Vamos ver até quando eles vão ir empurrando com a barriga o HBO Max com esses problemas até lançar esse app novo, quantos clientes vão ser perdidos, quantas pessoas vão desistir do serviço por ter, logicamente, algo de péssima qualidade em relação a layout, em relação a reprodução, travamentos, bugs e por aí vai. Perfeito? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho de notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!